Bom dia! Cada dia que amanhece é uma oportunidade que temos para agradecer a Deus por todas as suas maravilhas. A preciosidade da vida está em cada detalhe, em cada respiração, em cada momento que temos para ser gratos. Que teu dia seja repleto de plenitude, cheio de bênçãos, realizações, alegrias e muita paz. Abençoado o dia, na doce proteção do Senhor Jesus.